Aqui quem fala é o cantor, o compositor, o arrepentista, o escritor Gonzaga Neto. Restando para o canal do Bizarro doido, onde eu disse em sete linhas, vim misturar o arretado com o seu I Love Boy, e meu pro que pro mod, com o S, caro playboy, e esse seu How Are You, sou mais meu Oxente Cru, pois inglês, beijo também dói. Passando aqui para restar uma estrofe em sete linhas, onde eu disse, fica com o seu cheeseburger e coca-cola, criatura. Sua pizza ou caviar, chantilly com mais doçura, que fica com pão de milho, viagra que se faz filho, com queijo e rapadura. Passando aqui para restar uma estrofe em sete linhas, falando sobre a fome, a guerra, onde eu disse, os homens gastam bilhões com suas mentes estéricas, mandam sondas para o espaço com ideias esotéricas, produz armas e faz guerra, mas por fome aqui na terra, há pessoas cadavéricas. Recitando uma estrofe, falando sobre a vida, onde eu disse, na cestilha, a vida é curta demais para não viver bem vivida, amando e plantando a paz para a vida ser mais florida, no jardim da vida sim, para a gente não ter um fim depois da primeira vida. Salve a cultura nordestina e salve todos os canais de cultura e o canal do Bisaco do Doido, Bernardo Garapa. Obrigado. 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 Obrigado.